a prisão do Filipe G. Martins. Eu até chamei, Brian, o Filipe Martins de Soroka Bannon, porque ele é o elo entre o Steve Bannon e o bolsonarismo. Ele é o pai do gabinete do ódio. E essa operação está totalmente vinculada à disseminação de fake news para o descrédito das instituições e das eleições no Brasil. Então é fundamental, e eu lembro que o Filipe G. Martins processou o 247, porque não quis ser chamado de... Na verdade, me processou diretamente por conta de um tweet em que ele fazia um gesto de supremacia branca. Foi quando perdeu o processo e agora está sendo preso. Deus lute. Diga lá, Brian. Veja o Ben Leo. A gente está falando sobre um ex-funcionário do Embaixada dos Estados Unidos durante o auge do movimento de golpe contra Dilma Rousseff. É um ex-funcionário do governo dos Estados Unidos. Quem não só tem uma amizade, aquele foto que eu coloquei no Twitter, é do festa do aniversário do Steve Bannon. Em 2018, ele foi convidado no festa do aniversário do Bannon. Além disso, ele já reuniu com Donald Trump várias vezes, ou seja, eu vou tentar compartilhar uma coisa na tela aqui. Ele também é amigo do... Vamos ver. Qual é o foto aqui? Deixa eu colocar aqui. É amigo do Tucker Carlson também. É amigo do Carlson. Coloquei... Não sei se você pode compartilhar o foto que eu coloquei aqui. Posso. É amigo do Tucker Carlson. Carlson se fantasia como jornalista. Ele é um propagandista do outro direito libertário. Às vezes tem alguns pontos ideologicamente alinhados com a esquerda em termos da linha anti-guerra. Mas é um operativo do outro direito. O pai dele era propagandista-chefe da CIA durante a década de 1980. Ele é um milionário do elite que estudou nas melhores escolas, mais caro e tal. Martins tem um relacionamento com ele também, com Trump. Então, eu acho esse um importante primeiro passo hoje. Essas ações contra os militares, prendeu Martins, etc. Mas por isso vai um pouco além, investigar mais os relacionamentos com os Estados Unidos. Com os atores governamentais e os atores do Estado expandido, dos ONGs como Transparência Internacional. Como a Ascoa, do hedge da ultradireita, financiado pelo bilionário Robert Mercer, que tem Steve Bannon como chefe. Então, eu acho importantíssimo esse ato de prevenção do Martins. Eu estou ansiosamente aguardando ver quais serão os resultados dos testemunhos dele. Exatamente. Importante, Tereza, vou passando para você agora. O Felipe G. Martins vinha fugindo, se escondendo há bastante tempo. Eu estava com essa dúvida. É só o mandato de prisão, ele foi localizado. Ele foi encontrado na cidade de Ponta Grossa, onde ele vivia disfarçado e escondido. Está preso o Felipe G. Martins. Esse Felipe Martins, que tem essa ligação com o Steve Bannon, ele, na verdade, tanto ele quanto o Steve Bannon, são um liame que liga o bolsonarismo ao trampismo. E nesse momento em que a lei começa a fazer sentir o seu peso, que era algo que, como todos sabem, eu nunca duvidei aqui, é preciso entender o seguinte. Aqui nós temos quase que uma coisa só. Não à toa houve o 6 de janeiro e o 8 de janeiro. E tudo que for acontecer por aqui tem relação com o que vai acontecer lá. A gente tem agora as eleições lá. É um processo bastante complicado. O Trump está muito forte nos Estados Unidos, muito mais forte do que o Bolsonaro aqui. E a gente não pode deixar de entender que o Bolsonaro é uma cria do trampismo. O Bolsonaro não se tornou o que ele se tornou, ele com os filhos, e não se tornaria sem o know-how que foi dado a essa gente para que assumisse um potencial nas redes, técnicas, recursos. Quem fez? Quem construiu o Bolsonaro? Foi a internet. O Bolsonaro é um fenômeno da internet. E a internet, usada da forma como é até hoje... Veja que nessa situação que está o bolsonarismo, até hoje, na internet, eles têm uma supremacia inigualável. E isso não vem daqui. Isso não vem daqui. A gente sabe muito bem de onde vem.